Após uma série de polêmicas e desmandos, chegamos a uma completa paralisia no Ministério da Educação. Isso se deve a uma disputa entre grupos de interesse que, para falar bem a verdade, não estão preocupados com a qualidade da educação. Muito pelo contrário. Em apenas 10 dias, o MEC apresentou sua terceira indicação para a Secretaria Executiva. Ontem, a Secretária de Educação Básica pediu demissão. O absurdo é tão grande que, na última semana, o INEP criou uma comissão para fiscalizar as questões do Enem, de acordo com o suposto teor ideológico. Enquanto isso, os projetos executados com estados e municípios estão completamente paralisados. A gente está falando da elaboração de currículos, de programas de alfabetização, de programas para adolescentes. As escolas começaram seu ano letivo há mais de um mês e ainda não sabem o que vai acontecer. E há um risco ainda maior. Estamos terminando o primeiro trimestre do nosso ano e o governo não se manifestou sobre o Fundeb, principal fonte de financiamento da educação básica no Brasil, que vence no próximo ano. Tudo isso tem um impacto muito grande na qualidade da educação. Nesses três meses, livros não foram entregues, decisões não foram tomadas, reuniões não foram feitas, explicações não foram dadas pelo ministro. Tudo isso vai impactar a qualidade da educação. A ONG Todos pela Educação divulgou, na última semana, dados que são aterradores. O Brasil conseguiu piorar na qualidade de matemática no ensino médio. O estado de São Paulo caiu no ranking. De cada dez alunos no terceiro ano, apenas um aprendeu o mínimo que deveria em matemática. Não dá para a gente falar de inovação, de produtividade, de desenvolvimento sem falar de tudo isso. Não existe a gente falar sobre desenvolvimento econômico sem investir na área de exatas. Há duas semanas, eu participei como integrante em uma missão ao Reino Unido, que levou líderes da área de educação para conhecer as melhores práticas britânicas. O que a gente viu deixou muito claro que já não dá para falar sobre alfabetização, evasão, abandono escolar. Precisamos também falar, ao mesmo tempo, sobre como que a gente prepara nossos jovens para um mundo de trabalho cada vez mais dinâmico. Os centros de pesquisa, a tecnologia, cursos profissionalizantes que visitamos, mostraram que a gente tem que se preocupar igualmente com as habilidades técnicas, mas também com as habilidades para a vida. Hoje, ser criativo, dominar o ambiente digital, liderar e trabalhar em grupo, negociar, se apresentar em público e defender suas ideias, já não pode ser luxo, restrito a uma pequena elite. As mudanças tecnológicas, elas ajudam em muito o mundo, mas também nos presenteiam com um futuro que pode ser catastrófico. A estimativa, segundo uma pesquisa feita em Oxford, é que nos próximos 11 anos, em 2030, cerca de 2 bilhões de empregos serão desaparecidos. É isso mesmo, 2 bilhões de empregos extintos em apenas 11 anos. Enquanto isso, o nosso Ministério ignora as questões práticas e se preocupa apenas com questões ideológicas, fazendo uma paralisia total. Esperamos a presença do ministro amanhã, e eu estarei lá cobrando suas propostas e suas ideias, porque esse é o papel do Parlamento e de toda a sociedade. Obrigada, presidente.